Seja bem vindo a mais um vídeo muito especial, aqui eu falarei sobre motos construídas no passado Motos também desconhecidas do mundial de moto velocidade, possua grande parte das 500 cilindradas E a primeira moto é muito especial porque ninguém conhece Basicamente, eu falarei hoje sobre a BSL 500 V3 É, isso mesmo que você ouviu, V3 A BSL 500 V3 foi uma moto V3 de 500 cilindradas Olha, não me pergunte como isso funcionava, era basicamente como funciona a V5 da Honda 4 tempos De dois tempos, que competiu no grande prêmio de motos de pica, antigamente era o mundial de moto velocidade Foi uma criação do empresário neozelandês Bill Buckley E foi projetado e construído como uma vitrine para a empresa de engenharia de Buckley Seu motor foi projetado em 3D, olha, naquela época em 99 em 3D daquele computador bem amarelado Que era conhecido como CAD E fabricado usando um método de fundição rápido e sem padrões No qual os dados da CAD foram usados para fazer moldes cerâmicos para componentes do motor Esse processo reduziu consideradovelmente o tempo e a despesa associada aos métodos convencionais de fundição de areia Vamos lá para 1999, o ano de estreia A BSL veio com um estilo verde-laranja distinto É, obviamente a moto era muito bonita Fez sua estreia na primeira corrida do campeonato, o grande prêmio da Malásia de 1999 Duas motos pilotadas pelo australiano Mark Willis e John Allen, não conseguindo se classificar A moto registrou seu primeiro resultado no Road 3, o grande prêmio da Espanha, pilotado por Willis Que terminou em 10º e 8º Foi um ano contubado, porém, já que a moto sofreu regularmente de problemas mecânicos Ah, entendi o lindo mesmo Willis não conseguiu se classificar para os 3 das 4 primeiras corridas inscritas E a equipe decidiu, a partir da rodada 10, em Bern, na República Checa Para continuar a temporada em motos alugadas, a Modena Carre 3 Enquanto continuava o desenvolvimento da BSL original Na máquina alugada, Willis marcou 3 pontos e terminou o ano em 27º no campeonato Bem, vamos lá para o último ano, o ano de 2000 O trabalho do desenvolvimento continuou durante o inverno de 1999 e ao longo de 2000 E a BSL novamente entrou no campeonato de 500 cilindradas em rodadas selecionadas como Will do Card Foi mais um ano ruim, pois a moto continuou a ser problemática e não conseguiu marcar ponto nenhum Mark Willis mais uma vez montou para a equipe, mas saiu quando lhe ofereceram uma Modena O piloto neozelandês, Stephen Briggs, teve um Coringa no grande prêmio do Pacífico em Montague Mas não conseguiu se classificar Embora a BSL tinha sido concedida o status de Coringa pela FIM A qualquer grande prêmio para a temporada seguinte, claro, 2001 Ela nunca mais conseguiu correr na classe de 500 cilindradas É, pessoal, esse foi mais um vídeo muito especial Para você ver como você ser um garagista Você não tem um estudo ou uma base de uma fabricante real As coisas dificilmente funcionam Então é isso, pessoal, espero que tenha gostado Um vídeo especial sobre a BSL 500